Notícia de momento, chegamos aqui ao distrito policial de Senador Canedo, agora, acabamos de chegar, estávamos lá no residencial Laranjeiras, onde o combustível estava estocado em uma casa, acredite ali, um setor residencial, várias casas próximas e muito, muito combustível, gasolina, diesel, estocado dentro de uma residência. Eu estou aqui, a gente acabou de chegar, inclusive, o pessoal da Polícia Civil arrumou aqui agora pouco, acabaram de organizar esse combustível, imagine só, pessoal, muita coisa, vários latões, produto altamente inflamável, perigoso, que foi apreendido pela Polícia Civil. E essa ação aconteceu quase que de maneira casual, não é casual porque o trabalho policial, ele está atento a essas coisas sempre. E aí existia já a desconfiança, a polícia vinha fazendo uma investigação, mas aí aconteceu de encontrarem um homem com o carro ali meio pesado, fizeram a abordagem ali padrão, quando foram ver, tinha muito combustível no carro. E aí a coisa toda aconteceu. Está aqui comigo o delegado Antônio André dos Santos Júnior, que vai contar para a gente como tudo se deu. Boa noite, doutor. Como é que foi que começou essa ação até desembocar nessa apreensão desse combustível? Boa noite. Como você bem falou, nós vínhamos monitorando esse veículo Toyota Corolla de cor prata, e hoje na hora que os policiais foram levar um veículo até o pátio, onde os veículos apreendidos na delegacia são destinados, esse veículo passou e o policial observou que ele estava bem pesado, principalmente no ato de passar no obstáculo, que o carro deu aquela rebaixada. O policial abordou e constatou que no porta-malas do veículo havia cerca de 200 litros de combustível. 200 litros no veículo. No veículo. Como nós já estávamos monitorando, sabíamos do local do depósito, deslocamos até lá e pegamos toda essa carga de combustível. Nós temos imagens do depósito, vocês tiveram um trabalhão danado, né, para pegar esse combustível e trazer para cá. Até porque eles estavam naquele latão ali, naqueles latões maiores. Tivemos que passar para esses menores aqui para poder transportar. E quando vocês chegaram lá, doutor, é uma casa, né? A gente tem as imagens aí. É uma casa, um risco danado ali, inclusive, para aquela vizinhança, né? Sim. Você viu que o combustível ficou todo no chão. E aí, quem era que estava com esse combustível? Era uma pessoa só? O que vai acontecer e o que ele alegou inicialmente aqui? Era apenas uma pessoa. Ele alegou que perdeu o emprego, que ele está fazendo essa ação, essa conduta delituosa, há cerca de seis meses, na residência da família. Essa residência era destinada para locação, ela foi desocupada. E atualmente, há seis meses, ele encontra-se fazendo essa atividade delituosa. Olha só. E aí, o que acontece com ele? É a receptação, né, doutor? Sim. Ele vai responder por receptação. Responderá por receptação. A gente sabe o que acontece? Olha só, a quantidade. Maico Paranho está mostrando para vocês aí, a quantidade de combustível que está aqui na delegacia por conta dessa apreensão. Aqui é um ponto de distribuição, Fred, como você mesmo disse, né, senador Canedo. E aí, tem ali, do lado de onde o pessoal carrega, né, os caminhões de combustível, tem o que eles chamam de terrão, né, o caminhão vai para lá. E ali, esses aliciadores acabam fazendo ali um jogo ali com os motoristas, compram um lacre, né, rompem o que está ali, depois colocam outro, e acabam retirando esse combustível clandestino. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Eles, no centro de distribuição, ao lado, tem um terrão, onde os motoristas param o veículo, rompem o lacre e eles retiram o combustível nesses galões. E aí, no momento, né, dessa ação da Polícia Civil, não tinha ninguém comprando o combustível, né, tem muita gente que acaba, né, cometendo o crime de comprar esse combustível, mas se tivesse, né, para o cidadão que faz isso, é importante a gente falar, para o cidadão que faz isso entender, se naquele momento tivesse alguém comprando esse combustível ilegal aqui, o que poderia acontecer? Também responde por crime de receptação. Olha só, então é importante a gente falar, se alguém compra esse tipo de combustível, além do risco, né, por conta de manusear isso aqui, que é um produto altamente inflamável, ainda responde por crime. E aí, essa investigação, ela ainda pode se desdobrar? Sim, mas a investigação continua para ver se nós conseguimos identificar mais autores. Muito bem, estamos aqui, senador Canedo, muito obrigado, delegado Antônio André dos Santos Júnior, uma apreensão que aconteceu agora à tarde, o combustível acaba de chegar aqui no Distrito Policial de senador Canedo.